. . . . . . . . Sei lá, do bloqueado É, quer ver essa foto Minha foto não, ela mandou chamar o menino Ah, que lindo Hum, entende É, tem que passar a foto Mas eu vou ajudar ele, então Só um pouquinho, então Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Abastilhamento de cabine sanitária é da onde? Não, não é. Pode tocar. Isso aí é no geral, você pode tocar na luz. Qualquer registro postado, ter sido devidamente exercido, tem um registro... Isso aí fala várias coisas e uma delas é qualquer coisa que a administração do Smart Fit entenda tem um não legal dentro do ambiente, tá? Qual não legal? E aí você só vai saber esse não legal, se você quiser prosseguir e tudo mais, mas que você só tem acesso a cláusulas. E com essa cláusula, a partir de hoje, o Smart Fit queda seu contrato, tá? Aí, você não consegue fazer cadastro nenhum do Smart Fit a partir de hoje. Qual o motivo? Por essa cláusula aqui. A única informação que eu tenho do nosso jurídico, que foi o jurídico que mandou, tá? Então, caso você queira ir além... Ah, eu vou além? Pode ir, tá? Eu vou além? Eles te trazem essa cláusula aí pra você ter essa informação do que está acontecendo aqui agora. Automaticamente foram eles que bloquearam o seu sistema e já notificaram hoje. Eu recebi essa informação hoje, nessa notificação, e eu estou só repassando o que o nosso jurídico seria o que vai passar pra você. Cara, eu vou sair daqui onde é sujizado. Pode ir. Pode ficar à vontade. Você tem todo o direito do consumidor de fazer isso. Fica muito tranquilo. Não tem... Aonde que tem... A última cláusula é... Qualquer coisa que o Smart Fit defina como não certo dentro das nossas dependências... O que é não certo? Isso aí. Postura de comportamentos com demais alunos. Isso. Isso eu preciso saber o que é. E aí você pode ir além, aí você pode ir no vídeo de dados e aí você consegue essas informações. Nem eu que não fiz informações. Provavelmente houveram reclamações diretamente da Smart Fit e eles tomaram essas medidas ali. Cara, eu vou ensinar um processo filho da puta, cara. Sim, você tem a opção de assinar. Não, não vou assinar. Vou recusar. Ele vai assinar como nosso testemunha, ele é o gerente do Boqueão. Aham. Ele vai assinar como testemunha que você foi avisado sobre esse processo. Aham. Se ela quiser assinar, fique à vontade. Ele assina que você sai daqui com essa informação. Aham. A partir de hoje você não pode mais ensinar aqui. Aham. Então eu vou colocar uma outra Smart Mais que eu consegui cancelar a partir deste momento e não tem nenhum valor para você pagar com esse cancelamento. Zero valor para você acargar com isso aí. Aham. Vou colocar aqui, ó. Discordo. Do P. E aí, aqui do cancelamento você pode colocar também. Plenamente. Perfeito. Não muda nem assim, não. Isso. Aí você quer o cancelamento, isso aqui é das normas, né? Cara, que besteira é essa, velho? Mas você tem todos os direitos, como consumidor, de ir atrás para você entender melhor o que aconteceu e por que aconteceu isso aí. Normalmente, quando acontece isso, eles não dão muitos parâmetros para mim, tá? Aham. Eles dão ali artigos e explicam um pouquinho, mas eles não dão detalhes. Os detalhes... É, porque você está me dizendo aqui, situação de roubo ou furto... Não, é, isso é. Não. Isso aí é uma cláusula só. Não. Uma cláusula, uma cláusula só que... Quer ou não? Está me dizendo situações ilícitas de roubo e furto, isso é uma pequena... Não, estou colocando. Ações viráveis, roubo ou furto. Compartilhamento de box sanitário, impossível. Certo. Nova infração de frequentador, suspensante. Nunca fui suspenso. Certo. E atos cujo avaliação de administrações... Cara... Essa anula qualquer outra coisa. Ou qualquer outra coisa que a administração... Isso aqui, isso aqui precisa ser mostrado. Sim. Não. Mas você... Você consegue entender com segurança de quem falou alguma coisa além? Eles dizer que eles não podem nem expor quem está falando? Não. Entendeu? Eles têm que expor o motivo real. E, inicialmente, você consegue isso aí. Com toda a empresa. Você vai ter acesso a tudo. E, com certeza, para a empresa ter feito isso, eles têm acesso ou provas de coisas que foram faladas. Porque a SmartCase de tamanho, claro, ela não ia ser doleiro suficiente para converter isso sem...